O povo aqui da Vila Rica se reuniu aqui da rua Cecília Nova Cosque pra falar a respeito de uma situação lamentável, né? Que tá aqui no final da rua, a gente consegue ver, não precisa ter uma vista muito boa pra conseguir enxergar, né? O que tá acontecendo aqui. Na verdade, são vários problemas que estão afetando o povo aqui local. Eu vou conversar primeiro com essa moradora aqui, que é uma das mais afetadas. Como é que é teu nome? Albertina. Albertina. Fala um pouco aí, o que que acontece aqui, Albertina? Assim, quando vem a chuva, fizeram o assalto aqui, disseram que não ia acontecer mais nada, vem a chuva, começou a derrubar tudo isso aí, a ponte caindo, comeu tudo a minha passagem lá, não posso passar, tô com o marido acamado, não pode entrar carro lá dentro pra tirar ele, se passar mal. A senhora mora nessa casa aqui atrás? Nessa casinha aqui, ó, aqui atrás. Faz mais de 20 anos que estão pra arrumar isso aí, ó, 20 anos. E eu tô nessa penura aí, ó, pra passar tem que alguém me segurar, senão eu caio lá dentro. Pois é, a senhora tava passando aqui, é até perigoso pra senhora. É perigoso, porque eu tenho problema na perna, tudo, né? E o meu marido acamado, que não pode nem vir aqui falar, que ele disse que não aguenta mais falar, pedir, essa coisa aí, toda a vida vem só promessa, só promessa, vem, bate foto, não faz nada. O povo já tá até desacreditado, vem aqui, Albertina, vamos conversar com mais gente aqui, o povo se reuniu, né? Então, o nosso programa vem aqui e conversa com toda a nossa população aqui, ó, tá todo esse povo aqui, o Bastião foi o primeiro que falou com o nosso Nilson Carioca, que foi quem encontrou a ponte desse jeito aqui, deixa eu falar com essa senhora aqui, como é que o seu nome é? Catarina. Catarina, a senhora mora aqui perto também, né? Numa dessas casas. Eu moro pertinho, onde eu fui afetada e foi vindo prefeitura, de tudo vinha, e ninguém fez nada. E quem me ajudou foi o meu gerro que fez, agora tá chegando bastante a rachadura na casa, que eu tenho que desmanchar a parte de trás, porque tem um muro com pedra, mas aqui é uma, tá precário isso aqui, e o mais pior que tá aqui é isso aqui, e o senhor na cama, esse esgoto aqui, esgoto, céu, tudo aberto, não tem? Fizeram o que fizeram pra esgoto, mas não adiantou nada. É, isso aqui é uma vergonha, né? Pra cidade de Criciúma, né? Tem um negócio desse aqui. Deixa eu ouvir aqui, essa moradora aqui, como é que é o teu nome? É, Maria Regina. Maria Regina, eu vi que a Maria Regina, ela tava até desiludida, né Maria? Eu tô desiludida, revoltada, tô tudo, né? Porque moro aqui 20 anos, e a gente paga o imposto da gente, faz tudo direitinho, e a prefeitura não tá nem aí pra gente, né? Se eles viessem, é dar um jeito nesse rio, ou fechar, ou fazer não sei o quê, não adianta, não adianta, e fala, e a imprensa vem, veio você, já veio outra imprensa, já veio um monte de gente, e eles nada, não vem nem aqui, não tem presidente do bairro, não tem nada, 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 ninguém sabe de nada. É, dá rachadura na casa, da gente, é, desmorona a parte dali, tudo, e eles não tão nem aí, nem tão. E enche, né, dá pra ver as marcas. Chega no, chega no, 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 no verão, é pior, é pior, é pior. Ah, poxa, é uma, é uma coisa, é desumano, é muito, é muito triste, muito coisa, aí eles ficam dizendo, é porque for fazer casa em beira de valo, porque for fazer casa em beira de valo, mas eles cobrem, eu pago o IPTU todo ano, eu pago, eu tenho todos os carnes ali, pode vir ali que eu mostro tudo. Pois é, todo mundo paga, né, ô, Bastião, e aí, Bastião? Não, é vergonhoso, a gente precisa ver, a minha casa tá toda cheia de rachadura, por causa de quê? Quando chove aqui, assim, enche tudo, aqui, assim, ali, assim, ó, dentro do meu, na minha garagem, ali, assim, a água desce pra dentro ali, assim, uma vergonha. E, vê, assim, aqui, ó, aqui é um rio, fica um rio, fizeram o asfalto por cima de uma coisa que não sei como é que fizeram, pra quê? Pra vergonha, olha só como é que tá isso, tá tudo caído, tudo quebrado, tudo estourado, é uma tristeza. Ok, então tá, obrigado, Bastião, né, e a todos vocês aqui que participaram conosco, então, é o seguinte, a partir desse momento, a gente vai até a prefeitura, porque nas outras vezes que já foi visto, como disse a moradora, já veio gente, por isso que o povo, o povo não tá nem acreditando, o povo nem acredita mais que alguma coisa vai ser feita, mas essa reportagem aqui, ela vai ser entregue para o prefeito Cláudio Salvaro, e aí ele vai ver, ele vai ver pessoalmente, prefeito, olha pelo povo aqui do bairro Vila Rica aqui, ó, que o povo tá precisando do apoio da prefeitura de Criciúma.